Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Meu nome é Fernanda Prazer. Eu sou o Herbert Castro. E sobrevivemos a mais uma semana. E que semana! E vamos já pra chamadas, porque hoje eu tô curta e grossa. Ai, adoro, porque assim as bebes passam rápido. E hoje, no Bnews. Lives maravilhosas. Reuniões de séries que a gente ama. A invasão do TikTok. Produtores de conteúdo que vale a pena seguir. Alienígenas. Felipe Neto. Boa Ketinar e a Pandemia. E a história de Lara Inácio. Eden e Anitta e os surtos do bem. E nas rapidinhas do bem, a gente tem inúmeras lives maravilhosas que já aconteceram ou que estão pra acontecer. Ai, Natal! A louca! A live da Marília Mendonça. A live da Pabllo Vittar. Festival Marcha Entra na Sala. Dentre muitos outros que vão animar a nossa semana, final de semana e todos os rolês dentro de casa. Claro. Amigo, você viu a live da Maria Rita? Não. Eu chorei. Não, essa eu não assisti. Eu chorei. Foi ótimo, foi ótimo. Teve duas no mesmo dia, chorei nas duas. Mas, nesse domingo, vai rolar uma live de leitura de Orphan Black. Sabe aquela série maravilhosa que eu já tentei falar com você, amigo? Que eu tentei explicar um pouquinho? Lembra? Que tem as clones, que tem outra clone, que aí vai fazendo os clones. E aí... Ah, tá, lembrei, lembrei. Então, eles vão se reunir e vão fazer a leitura de dois episódios e todos os fundos que vão ser levantados durante essa leitura vão ser destinados ao Centerlink, que é uma instituição de caridade que apoia mais de 250 centros comunitários LGBTQ+, ao redor do mundo, e a Sistering, que ajuda mulheres em risco e transexuais. Maravilhoso. Além disso, Tatiana Fernandes e as Campbell se renderam ao TikTok e começaram a fazer todas aquelas coreografias, tudo que a gente imagina que vai ver no TikTok. Eu também tô por lá. Pois é, tamo lá passando vergonha e é isso aí. Mas, tem gente produzindo conteúdo e nos divertindo durante essa pandemia e é o caso de Nathalie Nery, que descoloriu o cabelo, vou deixar a foto aqui, e criou um novo conceito de cabelo abacaxi que eu achei top. Não é... Ela não ficou com o cabelo assim, mas eu achei muito divertido ela compartilhar com a gente esse processo, porque foi divertido. Luca Najar lançou um vídeo com a sua mãe, que é a coisa mais fofa e que tá ajudando muita gente do Brasil afora. Inclusive, um seguidor xará do Luca compartilhou a reação da mãe dele ao assistir o vídeo. Então, vou deixar aqui, ó, ainda dá pra ter esperança nesse mundo, gente. Nem fale, viu? Falando em produtores de conteúdo, Diva Depressão lançou um vídeo dando uma analisada no discurso da Regina Duarte, aquela pessoa problemática que todos nós já sabemos quem é. Também conhecida como secretária da cultura, não é mesmo? Infelizmente. Eu adoro eles e amo um deboche. E, inclusive, pra quem tá com saudade de BBB, não pode perder o reality show que eles tão fazendo, baseados na Fazenda, com um joguinho aí de computador, que não é da minha geração, mas que eu nunca joguei, mas eu acho muito divertido quem joga, entendeu? E rumores de que a gente perdeu a blogueirinha no último episódio. OVNIs? Eu não entendi essa notícia aqui, não. É isso mesmo, amigo. O Pentágono, vocês sabem o que é o Pentágono? O Pentágono é o órgão americano, que tem segurança americana. Muito importante. Importante. Sempre que tem algum filme que tem algum atentado terrorista, é o Pentágono que vai resolver. Enfim, o Pentágono decidiu distrair o mundo inteiro da pandemia e divulgou vídeos de objetos não identificados. Ou seja, vídeos de coisas que poderiam ser, por exemplo, um disco voador, um alienígena, e tal, mas esses vídeos são antigos. Já chegou o disco voador. E eu fiquei pensando uma coisa só. O quê? Alienígenas, se vocês estiverem por aqui, eu tô pronta. Me leva. Não quero mais isso aqui, não. Ó, você cuidado, você tá pedindo. E falando em notícias inesperadas, Felipe Neto fez uma carta aberta a criadores de conteúdo, influenciadores digitais e artistas que ainda não se posicionaram durante a pandemia. A gente tá aí avisando do Pocket Nard desde 2013. Sim, eu fui lá olhar qual foi o primeiro vídeo aqui do Canal das B que a gente produziu falando sobre esse indivíduo. Mas assim, que bom que sete anos depois, mais gente começou a ver. E o que era bem claro pra gente lá atrás. Mas assim, antes tarde do que nunca, né? Enfim. Mas afinal, tem alguma notícia boa em relação à pandemia? Por enquanto, não. Assim, quer dizer, a Itália começou a fazer um relaxamento das medidas de isolamento. Aí teve um vídeo que geral compartilhou e chorou porque mostra as pessoas em Milão, na rua, dançando, entendeu? Porque, né? Eles passaram porque a gente tá passando agora. Mas por aqui, a gente tá vivendo dias difíceis. Então, aperta o cinto e fica em casa, pelo amor de Deus. Mas que mais de notícia boa? Pelo que eu vi, foi isso mesmo. Amigo, agora é só ladeira abaixo. Eita, então vamos apertar o cinto, então, né? Pode ir. Na verdade, é você que começa. Ah, tá. Infelizmente, esse é só um dos casos de LGBTfobia. Com os LGBTs dentro de casa, com pais preconceituosos, a violência só aumenta. Então, é importante que a gente se conecte com ONGs e com casas de acolhimento que podem ajudar as pessoas que estão em vulnerabilidade nesse momento. A gente tem a Casa 1 aqui em São Paulo, a Casa Nenha no Rio. E a gente sabe também que existem outras instituições espalhadas pelo Brasil. Então, se você conhece uma, ajuda a gente a essa rede, a criar essa rede, né? Comentando aqui embaixo, deixando o nome dela, dizendo de onde é, que a gente vai atualizar aqui na descrição e aí todo mundo vai poder ter acesso e conhecer esses projetos. Vamos nos ajudar. Isso aí. Coméia unida jamais será vencida. E ontem, por decreto que não passou pelo Ministério da Saúde, o Pocket decidiu que cabeleireiros, barbearias e academias de ginástica são serviços essenciais. Eu até solucei aqui. Governadores de todo o país lembraram que esse decreto não muda nada. Os decretos estaduais, que mantêm todas essas coisas fechadas. E, afinal, como disse um jornalista do Distrito Federal, que assim, esse cara é meu espírito animal, entendeu? Se eu fosse jornalista e estivesse sendo âncora de algum desses noticiários, eu iria ser ele, entendeu? A academia tem que ser lugar de saúde. E já que não tá tendo saúde hoje em dia, se você insistir em ir pra academia, não vai adiantar em nada. Porque caixão das vítimas de Covid é fechado e não dá pra ver que você tá bombado lá dentro. E adiciona o que também não dá pra ver. A unha é bem feita e o cabelo cortado. É, Fê. Oi. É pra ser rapidinha, não é pra ser testão. Ah, eu sei, amigo. Mas é tanta coisa que a gente fica com vontade de fazer testão de tudo. Perdão, desculpa. Terça-feira comemoramos o dia da enfermagem. E os enfermeiros de todo o Brasil aproveitaram a data pra protestar. Por melhores condições de trabalho e remuneração. Enquanto isso, tem gente que continua fazendo protesto contra o isolamento. Um dos organizadores de uma manifestação contra o STF em Brasília, no último final de semana, acaba de ser internado na UTI por causa da Covid. Ocupando um leito e tendo os cuidados de enfermeiros e profissionais da saúde que todos os dias nos lembram que o importante mesmo é ficar em casa. Ai, ai. Agora eu vou precisar de um tempo, amigo, porque a gente vai falar de Enem. Vai que é tua, Tafarel. Não, Tafarel não, amigo. Tafarel não. Tudo bem, Tafarel. Vai. Então, vamos lá. Gente, eu podia colocar aqui só o vídeo da Débora Ladin, que é uma criadora de conteúdo focada na educação e super antenada no assunto. Mas o link tá aqui embaixo. Ou eu até poderia deixar só o último Greg News pra poder falar sobre isso. O link tá no card. Mas, assim, não adianta só as pessoas da educação e Greg News falar. Gente, todo mundo precisa falar sobre esse assunto, que pode afetar uma geração inteira. E a gente precisa se mobilizar pra conseguir adiar essa prova. Não tem condição dessa prova acontecer de maneira segura e proporcionando o mínimo de preparação, principalmente pros jovens que estudam nas escolas públicas. Então, esse é um pedido, um... Pelo amor de Deus, pra quem vai fazer Enem e pra quem não vai fazer Enem, que a gente use a hashtag Adia Enem em todas as nossas postagens. Fez um vídeo engraçadinho no TikTok? Coloca a hashtag Adia Enem, entendeu? Fez uma foto sem camisa no Instagram? Que tem um monte de gente que gosta de colocar foto sem camisa no Instagram. O Ebert, inclusive, postou uma foto sem camisa no Instagram todo dia, que tava bem linda. Coloca a hashtag Adia Enem. Fez uma live falando sobre putaria? Coloca a hashtag Adia Enem, entendeu? A gente tem que... O governo hoje se preocupa muito mais com hashtag do que com pessoas, né? Inclusive, eles contratam aí uns robozinhos pra poder subir hashtag Bolsonaro mais forte do que nunca, estamos com Bolsonaro, fora isso, fora aquilo. Então, às vezes, se a gente conseguir subir essa hashtag o suficiente e brigar com os robôs Minions, a gente consegue fazer com que esse governo volte atrás. E, último, mas não menos importante, Ministro da Educação, por favor, volte para a escola. Aproveite esse momento onde estamos todos em isolamento. Faz uns cursos online que não seja do Olavo de Carvalho. E daí, talvez, você entenda que a Terra não é plana e que a educação é importante, inclusive como uma motriz de transformação social. E não caga na cabeça de tantos adolescentes e jovens que estão tentando ingressar na universidade, que é uma coisa super importante, né? E que não serve só pra balburja e pra fumar maconha e pra o que mais que ele fala que a gente faz nas universidades, que eu nem sei mais, porque eu nunca vi. Eu só estudava mesmo. Usa a hashtag, gente. Hashtag Adia Enem. Tá na hora. E vamos voltar com o nosso repórter favorito, arrependido. E o que será que ele está aprontando hoje? Eu não sei, porque vocês sempre acham que eu estou passando vergonha. Eu estou em casa, isolado. Não estou fazendo como os meus amigos de Nova York, que estão fazendo festinha em casa. Estou aqui sozinho e assistindo as lives. Inclusive, vocês viram que a Anira passou vergonha essa semana? Como assim passando vergonha, Eduardo? Ela fez uma live com aquela Gabriela Priori, e só fez pergunta burra. Não sabia nem o que eram os três poderes. Tá bom, Eduardo. Então me diz aí. Quais são os três poderes? Como não? Claro que eu sei o que são os três poderes. Mas... Talvez eu precise assistir a live de novo para entender as minúcias. Não é? Olha, então fica aí a dica para você que depois dessa live, tem uma playlist ótima que a nossa amiga Jojú te criou lá em 2018, que é assim, você não vai se arrepender de assistir. Muito obrigada pela colaboração, nesse momento assim, tão específico da sua vida, para compartilhar os seus aprendizados. Semana que vem, a gente te chama de novo, para poder fazer uma chamada revelação e ver o que você aprendeu. Por favor. Hoje eu quero compartilhar que tem um monte de seguidores e seguidoras e seguidores que adorariam estar passando a quarentena comigo aproveitando-se dos meus dotes culinários e artísticos de acordo com o post que a gente fez lá no Instagram. Menina, eu fiquei surpresa também com a quantidade de pessoas que queria passar comigo e olha que deve ser surto mesmo assim, porque depois dessas sete semanas, nem eu estou me aguentando de jeito, gente. Amei para a terapia. Aleluia, irmãos. Inclusive, que surto ótimo esse. Depois da pandemia, o governo entendeu a importância e a relevância da saúde mental, então decidiu que terapia será um serviço gratuito para todos os... Como é que é o nome disso? Esqueci. Para todas as pessoas que moram no Brasil. Olha só. Agora, o meu surto continua sendo o mesmo desde o primeiro surto do bem, entendeu? Eu estou surtando que existe a possibilidade de que alguém desenvolva uma máquina de teletransporte para a gente continuar isolado, mas poder visitar quem a gente ama sem ter que se arriscar lá de fora da rua, sabe? Passar o dia inteiro entrando e saindo da máquina para agarrar meus amigos tudo. Inclusive, você se prepara, viu? Porque assim que esse rolê acabar, eu vou começar a me apresentar como Fernanda Felícia Prazer e vou espremer todo mundo que eu encontrar. Ai, a gente que lute, não é mesmo? E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, porque essa semana a gente vai participar de uma live especial, mas é segredo. Ainda é segredo? Amiga, eu não sei se é segredo, se não é. Eu fiquei meio confusa, daí eu falei, é melhor deixar segredo aqui e falar para eles seguirem a gente nas redes sociais que a gente fala para eles quando que der para falar para eles o link lá no Twitter e no Instagram também. Aproveitando, segue a gente no TikTok também, menina? Você fez a dancinha, amigo? Não, eu estava um pouco ocupada esses últimos dias, aí não fiz. Também nem vou fazer, mas assim, pelo próximo hype eu entro. Não tem problema, são tantos, né? Que a gente está tanto sem fazer que aí criam-se várias coisas. Eu também não fiz dancinha, não. Eu só julguei as pessoas que fizeram. Até semana que vem, então, né? Sim! Um beijo, babies! Não esquece de ficar ligado nos outros conteúdos que são postados aqui no canal das B, tá bem? E nas outras redes sociais também. Não é só YouTube, não. Corre lá para a gente ver as outras redes sociais que a gente está produzindo muito em todas as redes sociais. Gente, deu para entender o que eu falei? Talvez não, mas assim, vocês que lutem. Um beijo!